Olá, pessoal! Tudo bom? Eu sou o Maurício Oliveira e hoje a gente vai fazer uma live aqui com a Priscila Canelo, que vai falar, que vai dar várias dicas pra vocês de como viajar com crianças nos Lençóis Maranhenses, porque ela acabou de voltar de lá. Na verdade, ela ainda tá em viagem, né? Ela tá, nesse momento, no Beach Park, lá em Fortaleza, que é um dos lugares onde a gente começa o... como é que chama? A Rota das Emoções. Então, é isso. Eu vou começar com a Priscila Canelo agora, do Instagram Viagem com Família, underlinezinho, e, enfim, essa live vai ficar gravada. Eu vou colocar ela no YouTube e aqui no Instagram também. E ela vai entrar aqui agora pra gente começar já esse papo gostoso, que eu tenho certeza que vocês vão gostar demais, porque muita gente me manda mensagem perguntando sobre isso, né? Como viajar com criança e tal. E a Pri é especialista. Vamos lá, Priscila! Acabou de entrar aqui. Tudo bom? Oi, Maurício! Bem, e você? Tudo ótimo! Maravilha! Gente, ó, eu vou apresentar rapidinho, como eu já disse, né? A Priscila, ela é especialista em viagem com família. Ela veio, inclusive, através da Renata Sucena, né? Uma amiga de São Paulo, do Viagem em Detalhes. E, enfim, são pessoas maravilhosas que estão aqui na live também. A Renata, ó, já dando um oi aí, tá vendo? E eu quero que você se apresente, Pri, pra todo mundo aí conhecer a gente, conhecer você, né? Enfim, pode falar um pouquinho. Tá bom. Obrigada pelo convite, primeiramente. Pra falar um pouquinho de mim, eu sou casada, tenho dois filhos, que é o Vitor, de 12, e a Helena, de 6. E uma turma grande, tenho mais duas enteadas, de 16 e 14 anos. E sou do mundo corporativo, era do mundo corporativo até o mês passado, por 20 anos. Eu trabalhei na indústria farmacêutica. E o mês passado eu resolvi tirar umas férias e curtir esse sonho com a minha família, com as crianças, principalmente. E fazer uma road trip aí por um pedaço do Brasil e escolhi os Lençóis Maranhenses pra começar essa aventura. E aí o meu principal intuito em compartilhar aqui com vocês essa viagem é de inspirar as pessoas e poder mostrar um pouquinho do nosso Brasil pelas experiências que a gente vai vivendo aí nos próximos dias. Ah, eu tenho certeza que vai ser muito gostoso, né? Já começou bem. Começou pelos Lençóis Maranhenses, começou bem, então. É direito. Com certeza, com certeza. Pri, me diz uma coisa. O que todo mundo pergunta sempre, de cara. Vale a pena levar a criança para os Lençóis Maranhenses? Olha, vale. Valeu muito. A gente voltou dos Lençóis no sábado, então tá tudo muito fresquinho. E eu posso dizer, categoricamente, que as crianças adoraram. A gente viveu momentos únicos ali. E a gente fez alguns passeios de nascer do sol, de pôr do sol. Mas só o fato deles estarem ali naquele ambiente repleto de areia e com as piscinas quentinhas, eles já curtiram. Como eu disse, as crianças têm idades diferentes, então eles acabam curtindo de maneira diferente. Mas vale muito a pena. Eles curtem, a gente curte, porque era um sonho que eu tinha de conhecer lá. Então, participar desse sonho com eles foi uma coisa muito boa para todos nós. Ai, que delícia. Qual a idade deles, Pri? Doze e seis. Doze e seis. São duas idades, assim, né? Bem diferentes. Eu costumo receber bastante perguntas sobre isso, Pri. Gente falando do tipo... Ah, eu tenho um filho de um ano. Dá para ir para os Lençóis Maranhenses? Aí outra pessoa... Ah, gente, eu tenho um filho de três, quatro anos. Sei lá, crianças de oito anos, doze anos. Eu acho que cada fase é um momento diferente, que eu acho, para curtir essa viagem. Eu queria que você me dissesse um pouquinho, assim, porque você é mãe, você já viajou com essas crianças outras, com idades menores, né? Inclusive. E hoje elas têm essas idades, então são um pouquinho maiores, um pouquinho mais independentes, né? Tipo, dá para curtir também os lugares diferentes. Mas me diz aí, o que você acha? Tipo, com um ano dá para ir? Com três anos dá para ir? Qual a sua dica, assim, de ouro? Tá, é como você disse. Eu acho que cada idade vai ter uma marca diferente para a criança. E para a gente, enquanto pai e mãe, é uma preocupação diferente. Então, para os bebês, eu acho que uma coisa que talvez você tenha que pensar é a questão da alimentação, né? A questão de horário, das sonecas, dos lanchinhos. Então, eu cheguei a ver bebê de colo lá. Então, é bem quente, dependendo, principalmente... Eu acho que toda a época do ano, mas essa semana passada estava bem quente. Então, eu acho que eles curtem, né? Pelos pais estarem ali, por ser uma coisa que os pais estão curtindo. Mas tem a questão, bebê, de fralda, de trocador. Talvez areia atrapalhe um pouco, o calor. Mas eu acho que com dois, três anos, eu acho que é como curtir uma praia. Eu acho que é a mesma coisa, ainda sem onda, com água quentinha. E aí, alimentação, dá para adaptar? Uma semaninha só, não sendo tão regrada, eu acho que dá para adaptar. Eu acho que beber é uma coisa muito mais para os pais, até, de levar no colo. Andar por algumas dunas, mesmo que seja um trecho curto, vai de cinco, dez minutinhos. São os pais que têm que levar no colo. Fralda, trocador. Então, é essa preocupação, acho que os bebês têm que ter. Mas eu acho que a partir de três anos, dois anos, três anos, dá para curtir muito. E como eu disse, cada fase curte de uma maneira diferente. E eu acho que para o meu mais velho, Vitor, que a gente está vivendo num mundo totalmente online, onde tudo está no celular, lá o sinal é bem restrito. Então, também, tirá-lo desse mundo e colocar para a vida real foi um ganho muito grande nessa semana também, viu, Mau? Um ganho de conexão entre vocês, entre eles e a natureza também. Porque, realmente, saindo das pousadas, praticamente não tem sinal, né? Tipo, de celular. Então, nossa, isso é uma das coisas... Muita gente fica desesperada por conta disso, mas eu acho maravilhoso, tipo, essa desconectar, sabe? Tipo, ficar lá, realmente, se conectando consigo mesma e com a natureza, né? É, e somos uma família urbana. Então, assim, por exemplo, em Atins, a gente andava pelas ruelas de areia com os burrinhos e os jumentos andando junto. Então, no começo, eles assustavam com aquilo, né? Os bichos. Mas é essa conexão mesmo que vai se acostumando a conviver com a natureza, a respeitar o espaço, a não mexer, né? Então, é uma conexão bem interessante também. Ai, que legal, que legal. Pri, me diga uma coisa. Essas dicas que eu acho que, né? Tipo, que fez toda a diferença aí na sua viagem, foi porque vocês fizeram uma viagem privativa, né? Só vocês quatro. Só vocês três, né? Você e as crianças. Você acha que dá pra fazer isso, por exemplo, numa, sei lá, numa viagem em grupo, né? Porque também tem pessoas que, às vezes, não podem pagar por um pacote privativo, né? Mas acaba indo aí junto com grupos e tal. Como que... O que você vê, assim? Quais benefícios, né? Pra um lado e pro outro. É. A gente optou pela privativa por algumas questões. A primeira delas foi a questão da pandemia, obviamente. Então, a gente tá só nós, com o guia ou com o motorista. Então, poucas pessoas. E até uma observação, todos muito cuidadosos, com máscara, com álcool. Então, é uma coisa que o destino tá preparado. Eu senti, assim, me senti bem confortável com os cuidados. E a outra... Pri? Acho que a conexão caiu. Ai, meu Deus. Tomara que ela volte. Gente, vocês estão conseguindo ouvir a Priscila? Manda mensagem aí, tipo, vocês... Caiu. Tá. Calminha, calminha. Daqui a pouco a Priscila volta. Daqui a pouco a Priscila volta. Deixa eu ver se ela consegue reconectar lá. Mas, assim, ela falou uma coisa agora muito importante. Que é a questão do destino estar bem preparado para essa pandemia, né? Tipo, eu já sabia disso desde o ano passado. Desde o ano passado eles já estavam bem preparados para receber turistas e tal. Só que ela acabou de sair de lá, né? Da área dos lençóis maranhenses. Então, assim, ela tá conseguindo... Ela falou isso, né? Que conseguiu sentir essa segurança aí por conta da pandemia, né? As pessoas usando máscara. Principalmente os guias, né? Motoristas e tudo mais. E também usando álcool em gel. Todos. Sempre bom. E aí a questão do que a gente estava falando é que, assim, pelo fato de estar num grupo privativo, né? Tipo, foi só a família, né? Ela, a família e aí os guias e tudo mais. Isso faz toda a diferença. Vamos lá. A Pris acabou de solicitar aqui de novo. Ela vai entrar. Deixa eu ver. E aí ela continua falando. Deixa que ela... Prontinho. Pris voltou. Desculpa, não voltei. Sem problemas. Pode falar. Então, vamos lá. Continuando. Os cuidados. Eu me senti muito confortável em relação aos cuidados. E o fato de estar com criança te permite uma liberdade de... Deu algum problema, né? Alguma coisa, você pode vir embora. Ou você pode adaptar o seu roteiro conforme o dia da sua família. Então, se você... A gente programou uma semana, mas, de repente, a gente não viveu isso. Mas, de repente, um deles acorda com algum... Ah, o meu mais velho acordou indisposto um dia. Então, a gente consegue ter essa flexibilidade quando é um passeio privativo. Eu, particularmente, gosto bastante dessa alternativa. Tem um custo, obviamente. Isso tem um custo, né? Mais alto. Mas eu optei por isso em conforto, né? Pensando no conforto deles. Mas o que eu senti... Assim, os passeios... Talvez com criança não vale a pena fechar aqueles passeios do dia inteiro. Que pra eles também seja um pouco cansativo. Existem passeios de meio período ou de algumas horas. Então, você alternar isso no roteiro. De um dia faz um meio período e a tarde deixa livre. Por exemplo, pra voltar no hotel, descansar, né? No outro dia, você começa descansando pela manhã e faz o passeio à tarde. Acho que essa flexibilidade ajuda também a não sobrecarregá-los, né? É verdade. E assim, eu acho que quando a gente conversou, né? Pra eu te ajudar a montar o roteiro. Você... Ai, Mauro, eu quero conhecer tudo que der. Tudo que for possível, né? Mas também não quero que seja tão cheio pra não cansar todo mundo. Até porque a gente também tá querendo descansar um pouquinho. E aí foi o que você falou, né? Pode colocar uma manhã livre. Uma tarde livre. E ir adaptando pra poder, né? Tipo, ninguém ficar cansado, né? E todo mundo curtir numa boa. Nisso, a escolha de uma boa pousada também faz toda a diferença, né? Porque você até me pediu. Pô, Mauro, vamos colocar uns hotéis aí com piscina. Porque aí, se for o caso da gente descansar, as crianças podem ficar na piscina. Podem curtir, né? E a gente escolheu bons hotéis até pra vocês ficarem bem localizados, né? O que é que vocês acharam? E a gente adorou. Todos os hotéis. Eu acho que uma dica também que eu ia dar é isso. Como as três cidades são pequenas, não existem muitas opções de hotéis. Barreirinhas, talvez, um pouco mais. Então, quanto maior a antecedência que você fecha, maior a probabilidade de você conseguir as vagas nesses bons hotéis. Então, isso também ajuda no planejamento de fechar com antecedência pra conseguir ficar nesses hotéis que tem boa estrutura, boa cozinha, piscina. Em Atins, a gente ficou uma que era muito próxima à praia também, que a gente fez a pé. Então, isso faz toda a diferença. E bacana, hoje em dia, inclusive, no ano passado, eu senti até mais necessidade, por exemplo, das pousadas e hotéis terem um restaurante. Isso eu acho que fez toda a diferença nas expedições do ano passado e desse ano eu acho que também vou fazer. E eu acho que isso é bom pra quem viaja sozinho ou com família também se planejar quanto é isso. Porque no ano passado, por exemplo, vários restaurantes estavam fechados. Então, só dava pra comer nos restaurantes das pousadas. Então, olha aí, mais uma dica. E pra quem tá com criança pequena, se for o caso, nossa, você ter a disponibilidade ali de uma cozinha pra esquentar uma papinha, né? Fazer alguma coisinha, sei lá, uns legumes, alguma coisa do tipo, né? Preparar direitinho um lanchinho. Acho que faz, nossa, toda a diferença pra família, né? Criança. Exato. E principalmente depois de um dia de passeio. A gente teve um dia que a gente passeou a manhã inteira, mas a gente ia almoçar no Rio Preguiças. E a gente tinha feito o café da manhã muito cedo. E aí eu cheguei, eles também têm uma super boa vontade. Falei, ah, você consegue fazer uma tapioca pra eles comerem? E a cozinha fez. Então, assim, eles também ajudam, principalmente quando tá com criança. Então, eles fizeram uma tapioca pra ser um lanche da manhã pra segurar até a hora do almoço mesmo. Então, isso aí, né? Bacana. E a escolha do roteiro, o que é que você achou, né? Algumas pessoas sempre perguntavam, mas qual lugar é melhor pra ir com crianças, né? Porque no seu roteiro a gente colocou atins, Barreirinhas e Santo Amaro, né? Ou seja, você conheceu aí as três bases principais dos Lençóis Maranhenses. E foram sete dias, né? Seis, sete dias. Foi, exato. E deu pra conhecer direitinho, sem tanta correria, né? Com alguns momentos livres aí pra vocês curtirem. O que que você achou dos três destinos, assim, né? Quando eu conversei com a Renata, até, num podcast, eu falei um pouco sobre isso. Sobre quais lugares tem mais infraestrutura, qual tem menos infra. O que que você conseguiu ver nesses sete dias aí de viagem que você fez? É, realmente foi muito... A gente acertou muito em dividir a estadia nas três cidades. Porque são três cidades completamente diferentes. Então a gente pode viver um pouquinho dessas três. Não dá pra eleger. Acho que se eu voltasse, eu não ficaria em uma só. Eu acho que principalmente pra quem vai a primeira vez, é uma dica de ficar realmente nas três cidades. E são três distintas. Barreirinhas, eu acho que até você pode me ajudar. Não sei se foi a primeira, mas eu sentia mais estruturada. Então talvez até muito. Então, assim, o trânsito é bem pesado. A gente estava de carro, né? Então o trânsito é bem pesado. E são ruas pavimentadas. É como se fosse uma grande cidade num pequeno espaço. Mas também, pelo outro lado, é a que possui maior estrutura de restaurante, de hotel. Dali que saem os principais passeios, né? O sobrevoo, enfim. É tudo ali de barreirinhas. Então tem que ficar por ali. E em relação às dunas, é uma das vistas mais lindas. Depois que você sobe a escadaria, de conseguir ter aquela visão do horizonte, assim. Então não tem como não fazer. Parece que é uma vista de drone, né? Parece que você levanta o drone e faz a vista, assim. Panorâmica, foto panorâmica. É incrível aquela vista, realmente. É de arrepiar. Eu ainda subi com o guia. Você sobe e dá aquele suspiro. Eu falei, nossa, você deve ouvir esse suspiro todos os dias, né? Ele deu risada. Porque realmente é aquele suspiro que você dá quando chega no alto da escadaria. É impressionante. A teens é um pouquinho menor. Então eu ouvi até algumas pessoas compararem. Que é como se fosse Jericoacoara alguns anos atrás. E eu me apaixonei por a teens. Se eu fosse eleger, essa seria a minha preferida. Mas como eu disse, acho que a experiência das três vale. Porque é uma cidade... É um pequeno vilarejo na beira de praia. Então você vai andando a praia. É tudo muito rústico ainda. Então você fica descalço o tempo inteiro. A gente ficou três dias lá descalço. As pessoas nos receberam muito bem. E também tem os passeios das dunas de atins, que é muito próximo também. Coisa de 20, 30 minutos, você também chega nas dunas. E Santo Amaro, eu acho que fica no meio termo. Ela é um pouquinho mais estruturada. Então as ruas são pavimentadas. Tem poucas opções de restaurante. A gente conseguiu ir num restaurante, que o que você indicou, até fora da nossa pousada, que era um bom restaurante também. Mas tem a comodidade de estar cinco minutos da duna. Então você pega um 4x4, em cinco minutos você já está no Parque Nacional. Então acho que por isso não tem como falar. Fica só em barreirinhas. Fica só em um lugar ou outro. Se você puder dividir esse dia, eu acho que essa é a principal dica. Fica um pouquinho em cada... Até para viver, né? Porque o que eu acho interessante da viagem é isso. É não só ir lá tirar foto, mas viver um pouquinho do dia a dia ali das pessoas, como que é a rotina. Faz bastante diferença. É bem interessante. A gente foi num mercado, por exemplo, em barreirinhas caótico, que tinha muita gente para comprar algumas coisas para as crianças. Então é uma coisa que só vivendo, só estando lá mesmo para ver, né? Que legal. Nossa, você falou, você falou, descreveu os três destinos exatamente como eu descrevo para todo mundo, tá? É quase uma mistura, realmente. Santo Amaro é aquela mistura dos dois e tal, mas tem a facilidade de estar do lado das dunas, né? Em cinco minutos você está em cima de uma duna já. Mas a teens tem aquele charme, né? As pousadas são mais charmosas, elas são mais luxuosas. Ainda está se desenvolvendo. Assim, eu sinceramente espero que não coloquem um calçamento em a teens, porque eu acho que é... Também não. Não é? Quando eles falaram, vai virar uma Jerico Aquara, eu falei, ai, tomara que não vire. Porque eu acho que o que ganha o lugar é essa tranquilidade, né? Exatamente. Eu falo a mesma coisa, eu tomara que não vire uma Jerico Aquara, porque, nossa, tipo, eu amo a teens do jeito que ela é hoje, né? Tipo, e eu, óbvio, eu gostava de Jerico Aquara quando ela tinha aquela cara de a teen, sabe? Tipo, hoje Jerico Aquara tá... É outro mundo. Praticamente, virou uma Búzios, praticamente. É. E me diga uma coisa, as crianças deram trabalho pra comer, o que é que você achou, assim, o que é que elas falaram das comidas, o que é que você percebeu sobre isso também? E alguma dica que você possa dar para as famílias, né, que estão indo com crianças pra essa questão da gastronomia? Tá. Os meus, assim, como a gente viaja normalmente, eles estão acostumados também a comer o que gostam, mas a provar coisas novas. E eu sempre tenho na manga... É, eles provam. Sempre tenho na manga... Eu sou descendente de italiano, então um macarrão salva a minha vida em qualquer viagem. Então, eu tenho essa facilidade. Então, a gente até foi no mercado, porque depois a gente viria para outro destino onde eu teria estrutura de cozinha pra comprar um macarrãozinho que eu sei que vai me salvar. mas, assim, de maneira geral, é uma comida... Calma aí, rapidinho. Então, você tem, tipo, um Nissin miojo, assim, dentro da bolsa pra... A qualquer momento que der o fome, eles se salvam. Miojo, eu sou meio contra. Quem me conhece aqui sabe que eu sou bem regrada com comida. Mas, pelo menos, um macarrãozinho integral, se tiver melhor ainda, que eu misturo um azeite, uma manteiguinha, eles estão satisfeitos por uma janta, assim. Me salva. Perfeito. Salva todo mundo. Todo mundo. Mas, um miojo também. A gente chegou aqui, por exemplo, e tinha um miojo. Eu comprei um miojo pra salvar... Que foi o dia do deslocamento. Então, o miojo também me salvou. Mas, eu acho que lá tem as comidas típicas, né? Algumas coisas bem regionais. Mas, o que a gente tentava fazer, mesclar. A gente pedia alguma coisa diferente pra provar. Principalmente as frutas, os sucos, que são típicos de lá. Mas, o peixe é muito forte por conta do rio. Então, pra mim, foi muito fácil porque eu pedi um arroz, um peixe, uma batatinha, uma salada. Estava feita a nossa refeição. E os peixes, como eu disse, são muito saborosos, frescos. Então, foi muito fácil lidar com comida. O que eu fazia entre as refeições eram os lanchinhos. Então, eu levei daqui alguns snacks, alguma bolachinha, alguns biscoitos. Tentava pegar alguma fruta no café da manhã. Uma maçã, uma banana, que é fácil de carregar também. Eu sempre levo uns potinhos. Então, eu sou aquela que sai do café da manhã carregada. Então, eu pegava pelo menos uma fatia de um bolo, que eu sei que eles comem, aqueles bolinhos sequinhos de baunilha ou de chocolate. Pegava algum cereal e punha no potinho e levava. A gente sabe que é bem restrito a entrada de alimentos nos parques, para os passeios, mas eu deixava no carro. E quando a gente estava voltando, por exemplo, que estava próximo à hora do almoço ou próximo ao jantar, eles iam beliscando no carro com uma água, com alguma coisa que também ajudava a dar uma enganada até a hora da refeição. Nossa, essa dica excelente, né? Pegar uns lanchinhos assim simples, né? fruta, sei lá, um pedacinho de bolo, realmente nas pousadas é super tranquilo isso. Pode até pedir para eles que eles dão numa boa. Sempre essa dica excelente, excelente. Pri, me diga uma coisa. Eles provaram camarão, essas coisas assim, eles gostam? Adoram. Camarão é briga. Quando chega algum prato de camarão, meu marido, a gente não guarda o nosso, a gente fica assim. Eles adoram. Legal, legal. Porque às vezes até, né, tipo, algumas crianças ainda podem desenvolver alguma alergia, né? Eu sempre dou dica de levar, né, remedinhos, né? Isso daqui a pouco a gente fala sobre essas dicas aí do que levar, mas é sempre bom ter um antihistamínico, alguma coisinha assim para em caso de alergia, né? Tipo, e ela é óbvia, você tem que conhecer também o seu filho, né? Para não dar qualquer coisa para ele comer. Mas eu acho muito legal família que oferece coisas diferentes, assim, tipo sucos, né? De frutas locais, comidas locais também, né? Comer o frango, comer a galinha caipira, né? Que é diferente daquele peito de frango cheio de hormônio de supermercado. É. E tem os nomes que é como se fosse uma moqueca, mas não é moqueca, é um nome diferente, mas é mais ou menos um peixe ensopado, assim, com caldo também de leite de coco que eles adoram. A Helena ainda fala, põe o caldinho no arroz, então é um sabor bem, não é tão forte, porque eu acho que diferente da baiana, por exemplo, que é aquela coisa bem forte, lá não, é uma coisa suave que eles amaram a comida, comeram super bem todos os dias. Olha, gostoso demais isso, muito bom saber. Eu tinha que estar com vocês aí, fazer essas coisas, fazer mais coisas. E, assim, vocês ficaram sete dias, né? Você acha que é o tempo ideal? Foi muito? Foi pouco? Eu acho que é o mínimo. A gente ficou sete dias, então eu acho que é o mínimo, até para conhecer a cidade. Eu acho que de sete a dez dias seria um ambiente, assim, para fazer as coisas principalmente com criança, com maturidade, para ter essas livros durante a semana, durante esses dias, então eu acho que de sete a dez dias. Porque a gente voltou ainda com um gostinho de que poderia ter ficado um pouco mais em Santo Amaro, poderia ter feito alguma outra coisa, então sempre fica um gostinho de se tivesse ficado um pouquinho mais, acho que ajudaria também. É verdade. E, assim, você acredita que tem gente que quer ir para os lençóis para ficar, sei lá, bate e volta, ou então dois ou três dias só? Eu acredito. E quer conhecer tudo. Não tem como fazer milagre em dois ou três dias. Não tem. Ontem, coincidentemente, como você disse, eu estava no beatpack com as crianças e a Helena foi brincar com uma amiguinha e, em muita coincidência, a gente conversando com... Eu estava conversando com os pais e eles vão, ele mora em Fortaleza e vai para os lençóis na semana que vem. E aí eu comentei com ele que eu estava vindo de lá e ele falou que vai ficar três dias. Aí eu falei a mesma coisa, eu falei, ai, é tão pouco tempo. Ele falou, mas eu só tirei dez dias de férias, você vai conhecer alguma coisa, mas certamente você vai ter que voltar para conhecer o restante porque três dias é muito pouco. É verdade, é verdade. Nossa, tipo, sete dias e passa voando, né? Parece que você quer ficar muito mais, assim, tem muita coisa. Quando você está lá, principalmente, é que você descobre, né, que você tem tantas outras opções ainda, né? Por mais que a gente dê opções, eu te falei, olha, Pri, tem passeio de quadriciclo, dá para fazer isso, dá para fazer aquilo, dá para andar a cavalo, fazer o passeio de sobrevoo, né, que vocês amaram, inclusive, mas, nossa, tipo, quando você chega, você vê, cara, tem muita coisa para fazer e sete dias é pouco. É, a gente voltou com algumas pendentes, assim, a revoada dos pássaros a gente não conseguiu ver, a gente não andou nem a cavalo, nem a quadriciclo, a gente volta com algumas... acho que talvez mais de dias a gente... É verdade, é verdade. Eita, Pri, está travando um pouquinho de novo. Vamos lá. Para mim, está normal. Tá. Beleza, 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 parou, voltou. Voltou agora, voltou. E me diga uma coisa, quais passeios mesmo foi que vocês fizeram? O que que, assim, me diz primeiro o que que as crianças mais gostaram, né, dos passeios, assim, né? Eu sei que vocês fizeram o sobrevoo, fizeram alguns passeios lá nas Lagoas Jatins, fizeram barreirinhas também em São Tamaro. O que foi o mais, mais, assim, que as crianças, uau! É, eu acho que criança sempre faz a gente pagar a língua, assim, né? E nos surpreende com algumas coisas. A minha maior tensão da viagem seria o nascer do sol, de tirá-los da cama quatro e meia da manhã, de como seria, né? O mau humor, sem o café, e na verdade foi o que eles mais gostaram. Primeiro porque a gente começa a trilha no escuro, então pra eles é uma aventura aquilo de sair no escuro, então a gente até chegar nas dunas, aí quando chega o dia vai clareando, e aí foi, na verdade, o nosso primeiro passeio, então também foi uma combinação perfeita, assim, porque foi o primeiro contato que eles tiveram com as dunas. Então antes do nascer do sol, eles já estavam enrolando aquelas dunas, todas da milanesa, assim, e aí eles adoraram ver o sol nascer e clareando, aí com isso você vai vendo a dimensão daquelas dunas, das lagoas, e aí depois a gente seguiu pro café da manhã que tava montado nos esperando, então sentar ali na areia também e comer e observar tudo aquilo só a gente, a gente tava sozinho, é como se tivesse tudo exclusivo pra gente ali. Foi uma experiência incrível. Depois a gente desceu pras lagoas e aí eles puderam se banhar, a gente brincou e como eu disse, só tínhamos nós, então a gente ficou totalmente à vontade ali pra caminhar de uma lagoa pra outra, foi, esse acho que foi o ponto alto, esse e o entardecer que foi o pôr do sol. É difícil eleger um único passeio, assim, porque o pôr do sol também já tava a noite, eu até postei aqui que eu chamando a Helena pra vir embora, ela não queria, então a gente tinha meio que passado a tarde nos lagos, incansável, assim, não queria ir embora. E o sobrevoo, que também foi uma experiência única, assim, da gente, da gente deixar eles ter aquela visão, que eu pensei que fosse, ela até veio ver, fosse ter medo, mas na verdade eles também adoraram de ver do alto. Ai, que delícia, cara, que delícia, nossa, tipo, pra eles foi a primeira vez de muitas coisas, né? Foi, foi, de ver o nascer do sol, o pôr do sol a gente já tinha visto, mas não, obviamente, com aquela vista, então foi, foi ter uma lagoa só pra gente, pra, né, pra eles se banharem ali, ficarem totalmente, à vontade, os guias também deixam a gente bem à vontade pra, eles ficam ali por perto, com o carro parado, montam, né, duas ou três cadeiras ali, se tiver necessidade de pôr um guarda-sol, e ficam de olho, mas preservam, assim, a nossa, a nossa intimidade, privacidade, exatamente, então a gente fica muito à vontade, assim, ah, eu quero ficar mais nessa, eles gostaram, então fica mais, a gente tem mais duas, mas, né, a gente que decidiu ali o tempo que ficaria em cada uma delas. Sim, eu tive uma experiência, uma vez, numa expedição, que teve uma família, estavam com três filhos, e a mais nova tinha nove anos, ela, durante os doze dias, a gente fez a Rota das Emoções juntos, hein, pra você ter ideia, durante os doze dias, nenhum dos três deram problema algum, algum. Quando a gente chegou no passeio da Lagoa Bonita, né, e da Lagoa Azul, que é um circuito, né, a gente vai pra uma lagoa, para, vai caminhando pra outra, depois vai caminhando pra outra, são três ou quatro lagoas que a gente conhece, na segunda Lagoa, ela começou a reclamar, ela chorou e falou com o pai, por que que a gente tem que sair dessa Lagoa que tá tão legal pra ir pra outra? Você imagina que vai reclamar de cansaço, de outra coisa, né, o que a gente... Pois é, pois é, e aí eu conversei com ele e tal, eu falei, olha, não tem problema, o circuito aqui é um circuito, a gente vai e volta, se você quiser, pode ficar nessa Lagoa com ela, que a gente vai estar na próxima, se vocês quiserem continuar, é só continuar, no tempo dela, é só seguir o fluxo, né, praticamente, tem algumas pessoas sempre caminhando, então, é só seguir o fluxo que você vai encontrar a gente, caso contrário, a gente retorna e pega vocês, mas esse, engraçado, né, tipo, esse foi a sensação da, a resposta da criança foi que, por que que a gente vai sair dessa Lagoa que tá tão legal e ir pra outra, né, tipo... É, não sei quem, cada dia é um vídeo. É uma... Pois é, pois é. Pri, e me diga aí, agora vamos falar um pouco de dica de mala, né, o que que você recomenda, assim, né, eu já, eu, quando você me pediu essas dicas, eu falei, ah, o sol é muito forte, cuida principalmente da, né, de protetor solar, aquelas roupinhas com proteção UVA, UVB, né, de sol e tal, mas aí você, agora que viveu a experiência na pele, né, me diga aí o que que você recomenda. vai chegando e vai levando muita coisa e usando menos. Eu acho que lá é o lugar que talvez não seja todos os dias ou talvez você consiga usar dois dias uma roupa à noite, mas é basicamente biquíni, roupa de praia e assim, é o que você falou, é proteção. Então, tanto aquelas camisetinhas, então eu saía com eles besuntado de protetor pra ajudar e aí ao longo, chegava nas lagoas e tudo mais e aí punha as malhas pra ajudar na proteção. Mas é basicamente isso que eu disse, nada de sandália, de salto pra mulherada, que gosta, não, é chinelo, gente, eu levei um chinelo e foi o chinelo que eu ia pras piscinas e a noite, jantar, era o mesmo chinelo que eu fazia tudo. Então, é o menos que é mais, assim, é proteção solar, que é o cuidado que tem que ter de chapéu, de aquelas malhas, levar uma toalha, porque apesar do... E uma canga também para as crianças sem... basicamente pensando no sol, de proteção solar. É verdade, é exatamente isso, tipo, uma mala de mão, né, de bordo, cabe tudo que você vai precisar em sete, até dez dias, né, porque é roupa de praia e só, praticamente, né. Eu falo, graças, bom, que bom que você tá falando aí que você só levou chinelo, porque, cara, as mulheres ainda sempre me perguntam, Maurício, será que eu tenho que levar um tênis, uma sandália, uma anabela? É, no máximo uma rasteirinha, né, tipo, se você quiser ir mais arrumadinha, assim, no restaurante, enfim, mas o calçado padrão é chinelo, havaianas. É, é isso mesmo, é descalça o chinelo, nós fomos, ó, em quatro pessoas, nós fomos com duas malas de mão, até porque esse deslocamento de atins, por exemplo, não adianta ir com aquelas malas de aeroporto, de rodinha, porque é tudo areia, então tem que ser ou mochila, que a gente não tem mochilas, aquelas mochilas de viagem mesmo, grande, então a gente tinha uma mochila de costa cada um só, e duas malinhas de mão, nós quatro, porque não dá pra ficar carregando, é difícil de transportar, então uma linha de mão a gente levava na mão mesmo, sem usar as rodinhas, então não precisa de muita coisa, a natureza já tem a beleza dela, não é a roupa que vai fazer diferença. É, e assim, uma das dicas que eu dou, até nessa, no caso da mala, pra substituir, é uma bolsa, né, aquelas bolsas tipo tiracolo, que você consegue colocar bastante coisa dentro, é, ela ajuda demais, porque realmente, a tins, cara, é só areia, você vai carregar, né, pra um lado, pro outro, eu vi até que você postou nos stories, falando, é, o porto, né, de a tins, o que que é o porto de a tins? A lancha para na praia, acabou, é só isso. E tá o carro te esperando ali, é isso. Tem o carro ali te esperando. Você já desce da lancha com o pé ou na areia ou na água, né, praticamente. Ou na água. Exatamente, exatamente isso. Já desce descalça, já guarda o chinelo ali, porque dali você não usa mais. É, tem planos, inclusive, novidade aí, tipo, a tins pertence a barreirinhas, tá? E assim, eles estão com planos de construir realmente um portinho, um porto mesmo, né, um pier, uma área pequena, pelo menos para as lanchas conseguirem parar, e as pessoas poderem descer num pierzinho, né, para não ter que pular na areia ou na água. Vamos começar a modernizar, tins. Socorro. Eu também não sou aqui muito aderda, não. Eu também acho que prefiro esse pisar na água. Gente, é impressionante, o telefone sempre toca, o telefone sempre toca quando eu tô numa live, enfim. Pois é, mas já é gostoso você pular ali, né, na água e tal, tipo, é diferente. Já sente ali, né, a rusticidade do lugar. Pois é. E, me diz uma coisa, as crianças estão por aí, elas querem falar alguma coisinha, você consegue chamar? Eu tranquei, amarrei eles lá, mas dá para chamar. Eu falei, vocês ficam no quarto quietinhos, que a mamãe vai fazer uma live. Eu falei, no final eu chamo vocês, mas eu vou chamar eles. Eu não sei nem se eles estão bem, mas eu vou chamar, pera só um pouquinho. Tá bom, tá bom. Gente, eu quero aproveitar que ela foi lá chamar as crianças e mandem perguntas aqui, mandem perguntas aqui embaixo, que a gente está aqui disponível para a gente bater um papo. Tá? Aproveitem e mandem perguntas aí. Eu sei que vocês estão aí acompanhando a live da gente. Qualquer dúvida que vocês tiverem, eu posso ajudar. A Pri pode ajudar também, que a Pri acabou de voltar de lá, né? Então, está cheia de dicas aí, cheia de dicas ao vivo. Olha que coisa mais linda, essa princesa. Querem falar o que vocês mais gostaram lá? Nas areias? O que você gostou? Das lagos? Eu gostei de escorregar. De escorregar? Gostou de escorregar na duna? Sim. Olha que legal. Aí você saía correndo na duna e entrava na lagoa? Não, eu estava escorregando e eu estava puxando. Escorregando de bumbum, né? Olha que legal. E o Vitor fez o que de legal, Vitor? Eu nadei com a Helena, escorreguei também com ela. Aí teve uma hora que eu saí correndo e mergulhei. E me diga aí, o que você mais gostou? Eu gostei do nascer do sol. Ah, sua mãe disse que você gostou bastante do nascer do sol, né? É. Foi uma aventura para vocês? Foi. Amanhã foi acordar. O pior é eu acordar cedo, né? Para ir para o nascer do sol. Mas depois é gostoso. Ah, que bacana, que bacana. E, bom, e hoje aí vocês já estão curtindo o Beach Park em Fortaleza, né? Aqui, dois dias, amanhã a gente já pega a estrada de novo. Que bacana, que bacana. Pri, nossa, que delícia esse bate-papo com vocês. Ó, teve uma pergunta que uma pessoa falou aqui. Se você pesquisou a questão da melhor época, né? O que você tem a falar, assim, sobre a melhor época? Eu não pesquisei, acho que eu tive a sorte de calhar da minha saída da empresa coincidir com esse mês. Mas o que eu ouvi é que a melhor época é depois das chuvas, realmente. Onde as lagoas estão bem cheias. A gente ouviu, assim, que 30% das lagoas são alimentadas pelos, né? Pelos lençóis mesmo e 70% por chuva. Então, a gente até pegou, acho que uns dois dias nessa época. Mas o ideal é ir pós-chuvas. Porque quando sai época de seca, as lagoas baixam e aí você não consegue ter uma visão tão bonita de como seria aproveitar tanto quanto. Mas acho que se for a única época para ir também, acho que não deixe de ir por conta disso. A gente até conversou com uma guia, com a Dedé, que ela comentou que o ano passado choveu em setembro. Então, em outubro, o Réveillon, estava tudo cheio e lindo. Então, acho que esse clima doido também que a gente está vivendo, não dá para contar. Não, exclusivamente de julho a agosto você tem que viajar. Conferencialmente, sim, mas se você só tiver outras épocas, não deixe de ir por conta disso. Ah, cara, super dica que já voltou dando aula dos lençóis vareenses, minha gente. Me perguntou tanta coisa antes de ir, né? E agora está dando aula de lençóis vareenses. Coisa linda. É verdade. É, eu fico curiosa para entender o que a gente pode aproveitar. Pois é. É porque antes, né? Óbvio, você tem com criança, você tem que se planejar cada momento, todos os detalhes e evitar imprevistos, né? Eu acho que é importante mesmo questionar, perguntar, pesquisar na internet. Mas aí, depois que você vai, vive tudo, né? Sente os problemas, as soluções, descobre tudo, aí você volta dando aula, né? Imagina. Ó, tem uma pergunta aqui pedindo para você falar mais sobre o sobrevoo com as crianças, hein? Como que funciona? É uma única empresa... Quem vai com o vídeo? Fala tchau. É uma única empresa que faz o sobrevoo. Tchau. É um aeroporto de Barreirinhas, que é um aeroporto bem pequeno e até uma curiosidade, né? O aeroporto, ele recebe, só é aberto para os sobrevoo e para voos fretados que venham de São Luís. Porque a viagem de São Luís para Barreirinhas, para a região ali, é de três horas e meia. Então, já coloque isso... e aí, eu vou ver o que... E aí 30 minutos Que tem ao longo do Preguiças Você vê a A energia, aqueles cataventos Gigantes, eu esqueci o nome Eólica, acho que é o nome Ele passa Pertinho, aí ele vai até o mar E depois ele faz O retorno pelos lençóis E aí você consegue ter a dimensão São 156 hectares Então é do tamanho da cidade de São Paulo Então você perde a vista Ali, não consegue ver tudo É enorme E é uma A gente ouvia de um lado e do outro E o passeio que a gente fez Estava ensolarado A gente conseguiu ter uma vista linda Em relação a valores Como eu disse, o valor individual É um pouco mais em conta Esse privativo Sai por volta de mil e pouquinho Então é um pouco mais Salgado, né? É um que vale muito a pena Então se eu dissesse Um dos passeios Que vale muito a pena fazer É sobrevoar Para ter essa visão Panorâmica Assim, dos lençóis É lindo Ah, legal E O detalhe Deixa eu ver Peraí Você falou 30 horas São 30 minutos De voo Isso E dá super Para ver Bem, né? Tipo A região E tudo mais É bem legal Realmente É bem confortável Assim Nem tão alto Mas nem tão baixinho Então você consegue Ter uma vista linda É E eu lembro Primeiro a gente tinha Agendado o seu horário Por volta das 5 horas da tarde E aí você precisou cancelar E voou no horário do meio-dia Ali O que você achou? Tipo Fala para as pessoas O que você achou desse horário É difícil Muita gente quer ver Só durante o pôr do sol E tal Mas o que você achou Do horário do meio-dia? E as lagoas brilham Lá embaixo Então É um horário Muito bom também Que tem uma visibilidade Pois é Muita gente me pergunta Ai, será que é melhor Ir durante o pôr do sol? Porque é lindo Que a vista lá de cima Fica tudo dourado E tal Mas aí as lagoas Ficam pretas Porque tem sombra Tem muita sombra E não tem luz Então as lagoas Ficam pretas Praticamente A cor muda completamente É lindo São momentos Completamente diferentes Mas só que assim Pela manhã E durante Até o meio-dia Nossa A luz está incidindo De cima Direto Então não tem Não tem sombra As lagoas Estão todas iluminadas Ele brilhando É um dos horários Que eu prefiro Né? É A água é transparente Você consegue ver a vegetação Em algumas lagoas Que tem É Ó O Marco Está perguntando O Marconi Está perguntando Dá para fazer a filmagem Do voo? Então consegue ter uma visão 360 Dá para filmar tranquilamente Excelente 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 Gente Olha só Pri Viu que você falou Que a gente estava com medo De a gente não dar uma hora Já vai dar uma hora De papo E se deixar A gente A gente vai Papo bom Aqui Né? Mas bom Agora eu acho que vocês vão também Se preparar para jantar Né? Aí no Beach Park Que deve estar uma delícia A noite Em Fortaleza Aqui no Rio de Janeiro Hoje deu 16 graus Só para você ter uma ideia Não Aqui A gente amanhece Com 26 graus São Paulo deve estar um pouquinho mais frio São Paulo mais É Que diferença Né? Que diferença Pois é Pri Adorei o nosso papo Muitíssimo obrigado Pela sua disponibilidade De dar essas dicas Aqui Para o pessoal Que sempre Está perguntando Como que é Viajar com crianças Para os lençóis maranhenses Legal Espero que o pessoal Tenha aproveitado também Eu vou deixar essa live salva Tá? Depois se você quiser Compartilhar com os seus Leitores Seus seguidores É Fica à vontade É E foi muito bacana Eu adorei E amei ver as criancinhas Também aí Participando Você viu O que eles falam Né? Eu nem combinei Foi direitinho Eu também Eu que agradeço Uma oportunidade Eu acho que O principal recado Assim Como criança Eu não sou nenhuma especialista No tema Eu sou mãe Somente Mas acho que Quando a gente Faz um negócio Que está bom Para a gente Eles acabam Curtindo junto Então se é uma coisa Que a gente tem Muita preocupação Eles vão sentir Essa preocupação Mas se é uma coisa Que vai dar certo Tem estrutura Ninguém vai ficar doente Se ficar Tem estrutura Porque acho que Essa é uma preocupação De ficar doente Leva uma farmacinha De casa A gente vai sempre Abastecido Mas tem farmácia Lá também Então acho que Se a gente vai Para realizar um sonho Que também era meu De conhecer E poder envolvê-los Nisso Acho que não tem Muita idade Acho que quando está Todo mundo feliz Ali aquilo Reflete Ah, é verdade Nossa, é uma realização De um sonho mesmo Eu acho que assim Para muita gente Eu sempre ouço isso Nossa, conhecer Os lençóis manenses É um sonho E, nossa Quando você está Com alguém Com as pessoas Do seu lado Ali Que você ama Nossa, tipo Aí a viagem Então vai para outro patamar Exato Exatamente E acho que lençóis A gente conhece praias Montanhas Mas lençóis é a única É um lugar único no Brasil E é uma coisa até que eu falei A gente acaba visitando Às vezes outros países E por conta desse momento Que a gente está vivendo A gente meio que Olha mais para dentro de casa E a gente tem muita coisa linda Então vale a pena Tem que estar na listinha ali De todo mundo Para conhecer uma vez na vida Verdade Verdade Valeu, Pri Adorei Obrigada, Mal Olha Depois Deixa um beijo aí Para as crianças Para todo mundo Se você quiser também Usar o vídeo Se você for escrever matéria No seu blog Pode usar à vontade O vídeo também Eu vou te mandar o link E a gente vai se falando Em off Aí depois Mas Muitíssimo Obrigado Amei Mal Obrigada Você fez total diferença Na viagem Até para a gente ficar Mais tranquilo E confortável Você fez total diferença Nessa programação E no suporte De todos os dias Em todos os períodos 24 horas Por dia E obrigada Pela oportunidade De estar aqui Contando Para algumas pessoas Como foi essa experiência Tão incrível Na nossa vida Obrigada mesmo Por nada Foi um prazer Nossa, ainda mais vindo Da nossa amiga em comum A Rê A Rê Então assim Amei Amei Obrigado mesmo Pela confiança Também no meu trabalho E tal Deixa eu te falar Você foi uma das primeiras Que eu fiz Esse pacote personalizado Sabe Só para Para famílias Assim Eu Isso já é um plano Que eu estou Para o próximo ano Porque para esse ano Eu ainda estou fazendo Somente as expedições Mesmo Mas Para o próximo ano Eu estou querendo trabalhar Mais Esses passeios Privativos Sabe Para a família Para grupos De amigos De família Enfim Para pacotinhos pequenos Personalizados Do jeito que a gente fez Tipo Ah, Mau Eu quero fazer isso Quero fazer aquilo Não quero fazer isso Não quero fazer aquilo E aí também Ficar tomando Essa conta Tipo Ah, Mau Olha Avisa o pessoal Que eu vou atrasar Dez minutinhos Beleza A gente resolve Então assim Isso vai ser uma coisa Para o ano que vem Mas já estou fazendo Com algumas pessoas Esse ano E você foi uma das primeiras Muitíssimo obrigado Super aprovado Está super recomendado Para esses passeios Personalizados Adorei Obrigadão Um beijo Um beijo Um beijo para a família toda Obrigada Obrigada Tchau, gente Obrigada Valeu Gente, olha Então é isso Que bom Deu tudo certo Obrigado para todos vocês Que participaram Mandaram perguntas Aqui E aí Eu vou deixar Essa live salva Como eu já falei Que a gente chegou agora Então se você quiser assistir Desde o comecinho É só assistir aqui Ou aqui no Instagram Que eu vou deixar salvo Ou lá no YouTube E aí É só dar aquele like Comentar Se você tiver alguma dúvida Pode deixar nos comentários Aqui embaixo Que aí a gente A gente responde Eu posso responder Ela pode responder também E aí a gente vai se falando Beleza? Um grande beijo A todos E nos vemos em breve Semana que vem Meu Deus do céu Semana que vem Eu já vou estar lá Fazendo a rota das emoções Com o meu primeiro grupo E vai dar tudo certo Vai ser lindo Valeu Um abraço